Fala galera, super promoção rolando a Blake Friday na Blake Store, os preços estão sinistros. Além dos ótimos preços, você pode usar o cupom BLAKE e garantir 10% de desconto em qualquer compra. Ou seja, vai acumular desconto em cima de desconto. Link na descrição. Eu não sei, mas eu acho incrível. Alguém tem que saber. Eu nunca pensei sobre isso. As a única server que eu play unit speed é o Air Acceleration, não for KZ e tudo, então. Puxo para a main entrance. Device vai at least pull a killback. That's fur being dropped. Playing em front of the Smokes this time, Device trying to be a little bit more aggressive para combatir o fato de Fallen having such a field day com a opening picks. Estou aqui no endo da rampa, eles ainda têm 50 segundos. Eu não tenho que fully commit. It looks like an inside player, though, with Tarek. With somewhat of a fake towards the position. Ele fires off the shots there. Okay. Ele definitivamente had the upper hand if he just stayed alive and tried to show presence. But now they know there's at least one player towards Air Acceleration. Ziphexto, really in a compromised position. And so he'll be falling back as the bomb makes his way towards the side. Good shot from Fallen. Excellent work from him so far. He continues to hit absolutely everything here, man. He's got all three kills in this round, and he's absolutely destroying Astralis' chance of keeping money alive. They now know exactly where Dupree is. He's in a one-on-three, has to give it a go, and aim-punched off of it, called Nelby. A bala pega, viado. A bala pega, viado! A bala pega, porra! A bala pega, caralho! Eu falo que a bala pega aqui! Tinha um pro tapete. Cara, muito miado no Nip. Não sei o que ele fez. Não é muito miado que ele fez. Tinha um miado no Nip aí. Pode ter ido lá. Tem quatro MF. Tem um cara com o baleiro, né? Matou miado. Pô, que seja meio, viu, mano? Tá meio. Tá no meio. Tá indo pro MF. Subiu o janelão. Embaixo, vai estar beirando a Flash Bang. De maneira sensacional. Vira ali o 18. Consegue a eliminação. PRT. Vem pro Clutch agora no 2x1. O tempo é curto o 18! Sensacional! DZT, meu amigo! Eu vou dar show agora, galera. Show das poderosas. Vem para a há? Cabeza? Cabeza? Cabeza de BPA. Cabeza de Zivo. Cabeza de Zivo. Enchبza de Zivo. Cabeza de Zivo. Cabeza de Zivo. E aí, isso vai ser impossível para ele Ele tem dificuldade de eliminar Ele vai se concentrar no outro jogador E assim... Isso não é verdade Vou pegar ele? Sim Flasher? Um mais de Flasher Oh... KJ Todo mundo... Olha só, VSM Abertura, pegou a informação Meu amor As definições de One Tap foram atualizadas Perdão pelo meu antivírus aqui, Gilzeira Que balinha! Dovina! Viu? Tudo pronto Eu vou... Obrigado Um mais Três... 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 Tr 2nd box 2nd box o meu eu estou aqui em panique e ta a desmarado logo podem ir lá 2, agora está a 10 grande ronda amigo para fechar esse mapa tudo pode acontecer eu já vi de tudo nesse CSGO vamo lá guys que isso, olha o KHTex no meio da smoke 2x abates, aquele tiro cremoso. O quê? Não, peraí. O quê? O quê? Desliga que tá feio, Cagatex. Desliga. A sua casa vai cair o dia. Seu larápio. O Cagatex veio das trajes pra jogar contra os meninos da rejeite. Mandou dois pro próximo round. Pra próxima metade, melhor dizendo. O Tifa tentando avançar. Meu amigão. Acabou o respeito, gente. Acabou o respeito aqui. ZQK. Leva dois no fundo. Que trabalho, meu amigo. A Imperial não está pra sacanagem. Sem dúvida nenhuma, né? Ali quem precisa acordar mesmo é o time inteiro da Detona, cara. A equipe da Imperial tá mandando muito bem. Acabaram perdendo o round pistol e mais dois armados ali. Muito bem executados pela Detona. Faltou um pouco mais de capricho da equipe da Detona no round. Mais cinco arrastão terminal. Quanto tempo termina? Vamos lá. E ele já conseguiu mais uma, hein? Ace Clutch? Será que ele vem pra aquela hashtag? Pra proibida? Olha só. Olha o Zeca. Olha... É muita noção de jogo. É muito conhecimento. Quando que o rarizão ia esperar? O meu sentimento porque eu tive que ver meus pais se separarem sem chorar. Eu tive que passar coisas na minha vida sem chorar. e hoje eu não vou entrar em muitos detalhes mas a galera sabe. Hoje eu pelo menos ganhei a liberdade. Puxei, 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 puxei. Já vai, pai. Eu tô bebo. Baranda. Caralho! Tu é pepo? Passa um baranda. Você não tá bebo? Eu tô bebo. Mais um baranda? Como é que tu não consegue me matar? E eu tô bebo e eu consigo me matar. Você acha que é um mirinho? E eu tô doidão? Como é que eu consigo me matar? E tu tá bebo? Caralho! Não é possível me matar. Larguei fundo. Ah, eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Tu não tá bebo. Eu tô bebo. E eu consigo me matar. E tu não consegue me matar. E tu tá bebo. Não tá bebo. Mas como assim? Caralho! Não é possível não, irmão. Caralho! Não é possível não, irmão. Fica a faca, velho. Caralho! Não é possível não, irmão. Caralho! Ah, coach profissional do CSGO aí? Como vocês... Costumam ouvir, né? O SHZ tá de P250. Vamos ver. Olha o avanço ali. Toma! Toma! Toma também! E toma também! E toma também! E toma também! 3K, vininha! Ponto! Bora onde? Venezuela? Que monstro, velho! Um monstro! Calma aí, velho. Calma aí. Bicho ruim do caralho, pô! Dois barra doze! Tá voz chata da porra, velho! Cala a boca, porra! Dois barra doze! Ai! Vai tomar no cu! Mano, eu vou parar não! É pra ser que o Dois barra doze! Dois barra doze! Dois barra doze! Cala a boca, seu horrível! Horrível, não fala! Muito ruim, velho! Muito ruim! Tuca Dois barra doze! Dois! 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 Filha da puta! Van Van! Oh Red It! Oh Red It! Oh Red It! Oh Red It! Eu amo que eles... Eu acho que eles estão no chiquinhas Oh meu Deus, eles estão no stack. Olha aqui, olha aqui. Eles estão no chiquinhas. Eles estão no chiquinhas. Plant safe. Sim, é um. Ele está em cima. Oh meu Deus, ele está no clipe. Can I hold short? Eu posso hold long for você. Eu estou seguro que eu ouvi ele. Aps ou quad? Ok, eu vou hold up. Não 100%, mas parte do meu supersonic australian hearing. Ok, então. Deve ser um bom chance para poder reset aqui. Não é o pior. Tudo bem considerado. Oh meu Deus. Ops. 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 Ops.